Fala família, tudo bom? Hoje é um vídeo de alerta para quem compra e vende motocicletas usadas Mas principalmente para você que compra moto usada Na semana passada eu recebi um e-mail de um querido inscrito E nesse e-mail ele me relatava uma situação que ocorreu com ele E me pedia ajuda para divulgar o seu problema Eu resolvi fazer esse vídeo como alerta Para tentar amenizar essa situação, não dele Mas que ocorre constantemente aí para quem compra e para quem vende motocicleta A situação dele foi a seguinte Ele viu uma motocicleta de 1.250 cilindradas Por 12 mil reais, uma moto impecável, realmente Uma moto muito bonita Novinha né, 12 mil quilômetros rodados Por 30 mil reais Esse meu inscrito ele é do Rio de Janeiro Ele foi numa concessionária Lá no Rio de Janeiro Viu essa moto usada Muito nova mesmo Perguntou se havia test ride para essa motocicleta que ele queria comprar E a concessionária negou o test ride E aí vem o primeiro erro Mesmo assim ele comprou a motocicleta Sem fazer nenhum test ride Não testou, não rodou Não sabia nem se a moto se ajustava As condições físicas dele Ou o principal Se a moto estava realmente de acordo com o que ele via E também ele não levou nenhum mecânico de confiança para avaliar a moto Isso eu deduzo porque vocês vão ver as outras situações que ocorreram Então ele acabou comprando a motocicleta por 30 mil reais Fechou o negócio Quando ele saiu da concessionária com a motocicleta Aí eu não sei realmente qual foi a situação Eu não sei se ele relatou E ele estava com a esposa Certa situação Foi logo depois que ele comprou a moto Ele estava com a esposa na garupa E a esposa dele também é motociclista E a esposa percebeu um barulho estranho Vindo dos freios E ele sentiu que o freio não estava com a devida eficiência Ele retornou à concessionária E exigiu a troca de todas as pastilhas de freio E no e-mail ele me alega que esse prejuízo ficaria em torno de 2 mil reais para ele Além disso Ele alega também que a motocicleta Veio sem o pisca original A motocicleta era uma motocicleta de 1.250 cilindradas Ela é carenada E o pisca original dela é tipo esse pisca Para fora E o pisca era embutido O pisca que veio na moto E ele alega que Ele teria dificuldades de passar na vistoria Lá no Detran do Rio de Janeiro Por causa desse pisca não original E ele exigiu também que a concessionária trocasse o pisca Lembrando pessoal, tudo isso ele viu depois de comprar a motocicleta Depois de assinar contrato Depois de fazer todo o procedimento de compra Então, o que eu quero E aí eu vou me dirigir diretamente a esse inscrito Eu não quero que você, de forma alguma Pense que eu estou fazendo um vídeo de crítica a você em específico Mas se a forma como hoje se compra e se vende Eu estou usando você como exemplo, meu querido inscrito E não estou citando o seu nome E aí ele me pediu uma ajuda Visto que ele sabe que o canal é um canal que briga mesmo Eu meto a cara para defender algumas situações Mas eu só gostaria de lembrar que eu só meto a cara para defender situações Que eu acho que são corretas São justas E nesse caso, meu querido inscrito Eu não acho que você Que o seu pleito não é correto Pelo menos na situação que você relatou Primeiro erro Você foi, comprou a motocicleta De um lugar que não permitia o test ride Primeira coisa a se fazer quando a empresa não quer Ou pessoa física, né Pessoa física ou pessoa jurídica Olha aqui Cara, ele joga para cá e depois joga para lá Não dá seta Bom Quando a pessoa física ou pessoa jurídica não permite o test ride Olha, está feio o negócio hoje, viu Você não compra a motocicleta Simples assim Se você vai comprar um carro E a pessoa não deixa você testar o carro Você vai comprar um carro que é um bem caro Assim como a motocicleta E aí, galera, eu digo Independe do preço, tá A motocicleta pode custar mil reais Dois reais Você vai investir esse valor Então você precisa testar Então se a empresa ou a pessoa física, né A pessoa jurídica ou a pessoa física Não permite o test ride Então não compre, tá Não quer dizer que a empresa não quer porque tem algum problema Não, não é isso Às vezes a empresa não quer porque não quer mesmo Porque não sabe vender Ou se a pessoa física também não quer porque também não sabe vender Porque é muito simples, tá, pessoal Você, empresa ou pessoa física No caso das empresas é mais fácil, né A empresa bota um contratinho lá A pessoa assina Faz um checklist na moto Informa como a moto está O condutor assina E se responsabiliza naquele test ride Todos que fazem test ride Todo mundo de imprensa Assim como youtubers Eu, quando eu vou na Harley Davidson Quando eu vou em qualquer concessionária Que eu faço test ride Eu assino um documento Me comprometendo a pagar Caso aconteça um problema Eu piloto moto de 100 mil reais Quando eu vou na Harley E eu assino esse documento, tá Isso é muito comum Então a concessionária pode fazer isso também E aí, por isso que eu não entendo Então, se a concessionária não quer dar O test ride Cai fora Vai pra outro lugar Compre outro lugar Perde a compra E a concessionária perde a venda Outro erro Não levar o mecânico Quando se compra uma motocicleta Tem que levar a moto ao mecânico Mas se não puder levar a moto ao mecânico Leva o mecânico até o local Deixa eu dar espaço aqui pra galera Eu tô aqui de roda presa E eu não quero atrapalhar Vai, irmão Hoje o bicho tá pegando, viu? É... Então você tem que levar o mecânico de confiança Seu mecânico de confiança Tem que levar, não tem conversa Pra que ele possa avaliar Mas, claro Não dá pra um mecânico avaliar Defeitos ocultos Como aconteceu com o Robert O R7 Que comprou a Hornet E não tinha Não tinha quem fizesse saber Ao descobrir o problema que houve Eu até gravei um vídeo falando E os meus inscritos me orientaram Pra dizer qual foi o problema específico Parece que foi uma biela Que foi mal O motor já foi aberto E parece que foi mal feito O serviço do motor E houve um aperto Apertaram demais O conjunto, né? Interno do motor Eu não vou entrar em detalhes Fabiela Enfim E aí esse aperto em excesso Não deixava que o filme de óleo Circulasse da forma eficiente Pra que houvesse a lubrificação O motor simplesmente parou Travou Parou Isso porque a moto já teve o motor aberto Talvez Talvez Um mecânico mais experiente Olhasse Algum detalhe E percebesse Olha, esse motor já foi aberto Talvez, tá? Não dá pra saber Porque eu não sou mecânico Mas talvez o mecânico mais experiente Pudesse dizer Olha, esse motor já foi aberto Exatamente pelas marcas Nos parafusos Ou o que quer que seja A situação é a seguinte, galera Tem que levar a moto pro mecânico Ou o mecânico pra visualizar a moto Tem que fazer isso Não tem conversa Porque o mecânico pode avaliar Outras situações E aí você não compra Uma bomba O Robert, ele teve aí um prejuízo Perdeu o motor Teve que refazer E aí Não sei se ele ainda está com apoia-se Ele pediu aí A ajuda dos inscritos Acessem lá o canal do Robert Se ele ainda estiver com apoia-se Sugiro que vocês ajudem Quem é inscrito do Robert A situação que ele está passando Não é fácil Porque a moto é cara, né? Motor de Hornet Não é barato E... Acho que até Eu vi até um vídeo dele O último vídeo Ele falando que o Madeira Deu uma dica pra ele Madeira Performance Até falou sobre o assunto dele Enfim Foi uma situação muito chata Que o Robert passou Não é engraçado Nem ninguém torce Pelo mal dele, né? Então espero que vocês Tomem isso como lição também Não comprem motocicletas Usadas Sem levar o mecânico No caso do Robert Eu não sei se ele levou o mecânico Mas realmente ele não tinha como saber Tá? E no caso desse meu inscrito Ele não levou Por sorte Não houve um problema mecânico Não houve um problema É... Do motor Nem problema Nada Foi só uma questão Da pastilha de freio Cristalizada Tá? Aí eu não sei se é mineralizada Cristalizada E aí o que que acontece? A concessionária Ofereceu sim Uma solução Obrigado Ele não vai ouvir Mas fica meu agradecimento É... Então a concessionária Resolveu Ofereceu a solução Dizendo o seguinte Olha a gente vai Descristalizar As pastilhas É o lixar Toda concessionária Ou toda oficina Especializada Ela vai fazer isso Se a pastilha é meia vida Você não vai trocar a pastilha A moto é usada galera Ele comprou a moto no estado Se ele tivesse rodado Ele teria percebido isso E teria dito pra concessionária Olha eu vou comprar uma moto de 30 mil Eu quero que você troque todas as pastilhas E aí ele ia negociar com a concessionária A concessionária ia dizer Não a gente não vai fazer isso Ele ia aceitar ou não Mas por que que isso aconteceu? Porque ele não testou Ele não rodou Ele não avaliou E aí depois que ele compra Ele reclamou E aí eu não sei Se ele está no direito dele De pedir isso De exigir isso Ou de devolver a motocicleta E receber o dinheiro de volta O ressarcimento do valor Aí eu vou pedir pros meus inscritos advogados Conhecedores da lei E do direito do consumidor Mas o que eu entendo é o seguinte Ele comprou a motocicleta Ele reclamou uma questão Que a concessionária Ofereceu a solução Que é a solução correta As fazer Que é a descristalização Inclusive eu fiz isso Nas pastilhas de freio Dessa motocicleta Mas eu já comprei pastilha nova É tão baratinha a pastilha dessa moto Que eu preferi trocar Mas eu fiz Fiz na MT-07 Fiz na Bandidinha Todas as vezes que eu levo lá na RL Motos Os meninos eles tiram as pastilhas E lixam Pra descristalizar Ou desmineralizar Não sei qual é o termo correto Mas eles sempre fazem isso E aí o que que acontece Volta ao normal A concessionária ofereceu esse serviço Ele não gostou Ele queria O inscrito O que comprou a motocicleta Não gostou dessa solução Ele queria que a concessionária Trocasse todas as pastilhas E aí entrou o desacordo E aí o que que ele fez Ele gravou Sem autorização da concessionária Gravou lá dentro E aí o proprietário Ele fez um vídeo E postou na internet Criou um perfil anônimo E postou esse vídeo E aí vem outro erro E aí eu vou lhe dar uma sugestão Meu querido inscrito Quando você fizer Pra todo mundo Quando vocês fizerem alguma crítica A alguma empresa Pra você ter razão Coloca a tua cara Bota teu nome Não faz nome fictício Nem anônimo não Porque aí você perde Completamente a razão Porque se você quer fazer Uma queixa De uma situação Que você passou Você tem que colocar A tua cara E o teu nome Na linha Tá Como eu faço Como eu faço Sempre aqui Quando eu faço Eu compro briga com montadora Compro briga com concessionária Com briga com todo mundo Mas eu boto minha cara aqui Na tapa E falo Se eu tiver que me retratar Eu me retrato Se eu tiver que botar Nota de 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 direito de resposta Como eu sempre faço Eu boto Mas minha cara Tá sempre aqui E eu acho que É o procedimento correto Pra todo mundo Que faz uma crítica Até porque Por exemplo No reclame aqui Que é um site Que você Meu querido inscrito Deveria ter ido Pra tentar resolver É Ou Feito Você tá no seu direito De fazer uma gravação E comentar E relatar Mas Dando seu nome Botando sua cara a tapa Mas o reclame aqui Ele vai pedir todos os seus dados Então você não tem como Fazer uma denúncia anônima Porque essa denúncia anônima Ela não vale de nada Tá Então eu não vou divulgar Seu vídeo Você me mandou o vídeo Eu vi assistir Vi um problema Nesse vídeo também Que você filmou O dono da concessionária E vocês estavam Com os ânimos alterados Claro Ninguém se ofendeu Ninguém Se agrediu Mas vocês estavam nervosos Ele falou algumas coisas Você também falou outras Não houve agressão verbal Mas os dois Estavam de ânimos Alterados Então Você filmou o dono da concessionária Sem autorização dele E você ainda postou Num perfil falso Um perfil que não é Não tem seu nome Né Então Você acaba não tendo Legitimidade aí No seu Protesto Tá Não tem Ao meu ver Não tem E eu não vou apoiar Nada desse tipo Tá Se você tivesse colocado Seu nome Né Eu poderia até ter E validado Seu nome Né Claro Se eu soubesse Que você Você gravou lá E não um nome Qualquer Eu até teria Ajudado Mas dessa forma Não tem como Me ajudar Tá Não tem como É Fico grato ao e-mail E pela confiança Que você tem em mim Mas eu também Cabe a mim Fazer o que é certo Eu não estou defendendo A concessionária Eu não estou defendendo A você Mas eu estou defendendo A forma certa De se proceder E dando isso Como exemplo Para todo mundo Para que isso Não ocorra de novo Nem ocorra Da parte do comprador Uma compra De forma equivocada Uma compra Não seguindo Os procedimentos básicos Que é Testar o veículo Verificar Fazer uma vistoria Profunda do veículo Por exemplo Se você tivesse feito Uma vistoria Levada para o mecânico Você teria visto Que não tem O pisca não é original E aí tem outro detalhe Alguém pode dizer Ah mas o cara Ele é Motociclista Inexperiente Pelo que ele me contou No vídeo Ele não é inexperiente Ele pilota desde os 14 anos Ele tem 43 anos Então ele não é inexperiente Ele já teve Outras motocicletas Então Talvez isso tenha sido Uma compra A única compra Que você tenha feito De forma É Sem seguir Os padrões Que rezam De você fazer Toda a vistoria Da moto Além de levar A moto Para uma pessoa Validar Um mecânico Então se você Tivesse visto Antes Todos esses detalhes Você não teria Entrado Em conflito Com a concessionária E outra coisa Tudo se resolve Com conversa Aí eu não posso dizer Se você Tentou entrar em acordo E a concessionária Negou E se a concessionária Foi intransigente Ou se você chegou Lá de uma forma E aí Deu problema Isso aí realmente Eu não tenho como avaliar E como dizer Quem foi Que deu o primeiro tiro Mas O cliente sempre tem razão Né concessionária Então a melhor forma É o diálogo A melhor forma É tentar resolver isso Porque vamos pensar Agora vamos falar Do lado do vendedor O cliente tem sempre razão Sempre Então o que a gente faz Se o cliente Ele comprou Uma motocicleta De 30 mil reais Ele tem Poder De consumo Para comprar De 50 Um ano Dois anos depois Então a gente tem que ser A gente que vende Né produto A gente tem que pensar O seguinte Pô caramba Se eu gastar aí Sei lá 400, 500 reais Na troca desses piscas Ou na troca dessas pastilhas Eu vou Eu vou agradar esse cliente E ele Ele vai comprar outra motocicleta comigo Porque um cliente satisfeito Ele passa essa informação Para mais de 10 pessoas Um cliente satisfeito Ele não passa Para tanta gente assim Infelizmente é assim E o cliente sempre tem razão Essa é uma regra básica Né Para o mercado Então eu acho que A concessionária Errou Na forma de vender Errou sim Porque deveria ter informado Ou Mesmo que tenha informado Deveria ter tido Algum tipo de documento Um checklist Que mostrasse E que o próprio comprador Assinasse Dizendo Olha a motocicleta A gente está com pastilha Meia vida Pneus meia vida Piscas Alterados Embutidos Qualquer Acessório Instalado Ou qualquer Modificação Na motocicleta Tinha que estar Nesse checklist Tá Então vai aí Minha sugestão Você que é concessionário Você que é Pessoa jurídica Pessoa física Antes de vender Qualquer motocicleta Faz um checklist Dessa moto Coloca tudo Que está Alterado Tudo que está Original Tudo que está Meia vida Tudo que está novo Pneus novos Pneus meia vida Pastilhas de freio novas Pastilhas de freio meia vida Para que não haja problema É guidão alterado Sabe Acessórios Coloca tudo Faz esse checklist Porque Esse checklist Ele é Ele é colocado Quando você transporta Um veículo Uma transportadora Ela faz esse checklist Você assina Para comprovar Que a moto Até arranhou Na moto Eles olham E eles falam Porque a bandidona Mesmo quando eu mandei Para o André Aí ele olhou E fez Olha Tem esse detalhe E tem esse Você está vendo Esse detalhe aqui Não, estou vendo sim Então ele olha tudo Olha tudo É coisa boba mesmo Sabe Mas ele faz isso É o checklist Da transportadora Tá Seguradora Também faz isso Então minha sugestão É que você Pessoa jurídica Faça esse checklist Antes de vender Uma motocicleta Deixa já prontinho Quando a pessoa For comprar Ela já lê E já assina Ela já sabe O que vai acontecer Tá Isso aí Eu acho que é uma prática Que vai resguardar E você Pessoa jurídica Concessionários De qualquer tipo De problema E aí sinceramente Meu querido inscrito Eu não acho Que houve má fé Da parte da concessionária Ele vender Essa motocicleta Não houve A concessionária Ela resolveu O problema Que é o que? Descristalizar as pastilhas Que é lixar mesmo Isso é um procedimento Normal Tá Que qualquer revisão Em qualquer revisão De motocicleta Eles fazem Essa descristalização E outra coisa Você alegou Que o valor Seria em torno De dois mil reais De um conjunto De pastilhas Para sua motocicleta Eu discordo Um conjunto De pastilhas Não sairia Por mais Não sairia Nem por mil reais Com a mão de obra Inclusa Tá A não ser Que você fosse Um piloto De alta performance Que precisasse De pastilhas Específicas Para alta performance O que não é o caso Tá E aí você Não vai comprar Pastilha Para o meio urbano Para fazer um uso Normal de motocicleta Por dois mil reais Isso aí Você está equivocado Tá bom Essa é a minha opinião Então eu acho Que também Não seria viável Esse valor aí Que você Pleteou De dois mil reais Daí o concessionário O vendedor Tem que ficar esperto Tem que fazer O checklist Para que não Dê margem A esse tipo De situação O cliente Ele vai exigir Lembra O cliente Sempre tem razão Então se você Pega lá Faz o checklist De todas as suas motos Usadas Eu vou até passar Isso para alguns Parceiros e patrocinadores Que vendem motos Para que eles Façam esse procedimento De checklist Faz tudo Bota tudo Que vem na moto Tudo que está Meia vida Novo Enfim Acessório Porque aí Quando a pessoa For comprar Além de fazer O teste ride Que eu acho Válido Ela vai saber O que está alterado Tá bom Então eu espero Que você Meu inscrito Pense melhor Tire esse vídeo Do ar Minha sugestão Tire esse vídeo Do ar Entre em contato Com a concessionária Tenta se resolver Da melhor forma A sua moto Está boa Está nova Eu vi Você me mandou foto E a concessionária Procedeu da forma Correta Tá E eu espero Que você consiga Também Resolver Essa questão Do pisca Tá bom Enfim O que vocês acham Deixa aqui A opinião de vocês Espero que todo mundo Tenha entendido A minha intenção Nesse vídeo Beijo para vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau